Na minha casa lá, e aí eu era o único cara que gostava de Jack Matador. Ah, que isso, cara. Eu botava pra... Não, mas assim... Pô, eu era um sucesso. Mas eu tô falando de... Assim, tu tá falando que Jack é de 94. É. Eu fui fazer essas festinhas lá pra 2005. Ah, pô, aí já tinha passado a época. Só que, porra, eu curtia pra caralho o Jack. Aí eu botava pra tocar, vagabundo, parava na festa. Eu só troca de música. Tiozão já, pô, tocando ali. O Jack Matador, 15 anos depois, pô. Tu sabe qual é essa? Jack, 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 Mamatador. Era assim, cara. Porque o funk era feito de pedacinhos, samples, né? De pedacinhos de qualquer coisa, de música, qualquer barulho. E soltava o voltmix. Era a mesma batida sempre. Então, assim... Eu cheguei ali, o funk tava assim, né? E, é claro, tinha ali a vertente do Claudinho Buchecha, né? Estouradão ali. Mas é uma coisa mais romântica. MC Marcinho. Mas isso daí é um pouco mais pra frente, não é? É junto, né? Na verdade, assim, tinha a vertente das montagens e a vertente ali do funk Melos, do rap. Ah, tá, tá. MC Marcinho. Do Silva, né? Do Só Quero Ser Feliz. Tinha ali a vertente do rap, a rapaziada fazendo o rap e tal. E tinha as montagens, né? Que era mais pra galera fazer o trenzinho e ficar pulando. Nessa época aí, o que bombava do Claudinho Buchecha não era aquele... Salgueiro. Com você tudo fica burro, né? Então, essa daí é a conquista, né? Conquista. Já é bem... É mais pra frente. É, porque é o Salgueiro... É, olheu lá, Salgueiro, for sempre... Aí o nosso sonho não vai... É... Aí essa aí explodiu pra caramba. Os caras vieram mais na linha melódica ali, mais de melas. Porque aí chega uma hora que ele começa a mandar salve pra tudo quanto é favela, né? É, porque falava, né? As favelas todas, né? Nas músicas, né? Enfim, então é essa época aí. Então, essa aí é 96, 97... Então, é a raizão do funk que você... Esse cara é o pai do funk, cara. Não, calma aí. Eu entrei nessa época. Só que quando eu entrei, o baile tava mais homem do que mulher, né, cara? Não sei ali o baile que tinha mais esse show de funk e melo e tal, que a menina ia tal. Mas os baile funk e raiz de melão tava muito só porradão, porradão, não sei o que lá lá lá. E eu observei uma coisa, é que não tinha mulher no baile, né, mano? Aí é foda, né? Aí é foda se eu tinha homem, mano. E os caras só iam só pra dar uma porrada. Só pra dar uma porrada, mano. É, junto ao mundo de homem, né? Aí eu falei, mano... Aí eu falei, ah, mas iam as mulherzinhas. Iam as mulherzinhas e tal. Poucas, né? Mas iam as mulherzinhas e tal. Aí eu falei, cara, cheguei pros moleques que a maioria dos caras que cantavam, tipo Rock Bolado, Dentinho, do Batam, Cacau do Dendeiro, tudo os representantes das comunidades, né? O Gelé, lá do Beco de Anchieta. E o que eu cheguei e falei pros caras, cara, vamos começar a fazer uma musiquinha pra mulher, né? Pra ter um momento ali de eu tocar uma musiquinha pra mulher botar... E o Tchan tava estourado, né? Ali, pô, 97, ali, 98, só dava Tchan, né? Botar a mão no céu. Aí eu fiz uma música. Falei, pô, vamos fazer uma música aqui. Cheguei com o Cacau e bati a mão na cabeça. E pneu, bumbum, bumbum... Então, assim, não tinha coreografias, entendeu? Não foi. E aí depois a gente fez o... Só tem popozão, vai popozudo. Aí começou a nascer até chegar em 2000, que eu já tinha várias músicas de popozão e já tava roubando espaço ali da galera do corredor e virando o baile de popozão e trazendo mais mulher pro baile. Até que a gente chegou no baile chamado Castelo das Pedras, no ano 2000, que era um baile que só ia gata. Castelo acabou, não acabou? Faz um tempo já, né? É. Última vez que eu fui lá, já tava demolindo lá e tal. E aí o Castelo era, pô, famosão. Tipo assim, acabava jogo no Maracanã. Os jogadores todos, tudo quanto é time é pra lá, entendeu? Pra curtir. Pra curtir, tá. Ator, global. Só a nata, só a nata. Só a nata, só a nata. É, e aí dentro de uma comunidade, né? Ah, que da hora. É, uma comunidade que é o Rio das Pedras. E aí eu comecei a tocar nesse baile sexta, sábado. E aí chegou o moleque do Bond do Tigrão, que é o Leandrinho, e falou, pô, tem uma música aí, cara, tal. Eu sempre mando o cara, canta aí. E se eu gostar, pego e gravo na hora. Se eu não gostar, pô, mas tenta melhorar. É, tá certo, mas é. Aí ele cantou, pô, mas gravei. Caralho, e o que que tu viu nessa música aí? Então, porque na verdade, eu tinha tocado uma semana antes na Cidade de Deus. Ah. Né? E eu vi os moleques cantando lá. É, é, como é que é? Não tinha o que é dançado, não. É, como é que é? Não, tinha o que é dançado. Não tinha o levante a mãozinha, na pau. Ele tava assim, é, vou passar, já começava, vou passar cerol na mão, assim, assim, vou, mas brutão, sabe, e um tamborzão só rolando. Eu já tinha, aí eu pensei, pô, tá maneiro essa música aí e tal, né, no baile lá tocando na Cidade de Deus. Isso antes de tu ver o cara cantar. É, aí depois ele veio até a minha e falou, pô, tô com aquela música lá, tá posturada na comunidade. Ah, eu vi lá, realmente, parará. Eu falei, vamos cantar. Aí, pô, mas, olha o bonde do putão. Falei, pô, bonde do putão, mano, isso aqui não é flow podcast, pode falar palavrão. Não, e eu tocava na, 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 a Furacão tinha programa de rádio na, rádio imprensa, lembra? Rádio imprensa, esse cara é carioca, mora em São Paulo. Porra, mas rádio imprensa, vai tá falando de magé, irmão? Ele tá falando de magé, irmão? Lá no Rio, lá, ele mora em magé, irmão. Mas, cara, eu sou o cara que ouve band news, tá ligado? Ah, tá, é o cara cult. Tá ligado? Não, eu não sou cult, eu sou velho, tá ligado? É, e aí, cara, eu parei aonde mesmo? Ah, que o cara do bonde do time. Do bonde do time, tal. E aí ele... Só que tu não falou pra, bonde do putão é ruim. É, bonde do putão não dá, porque não dá pra tocar na, 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 na TV, porque a gente é programa de TV também, na band, na época. Eu falei, pô, não é comercial, mano. Você tinha programa lá, já na... Não, a Furacão. Ah, Furacão. E tudo, e tudo, e tudo, e toda essa época, eu sou o, o piloto ali da nave ali, o cara que produziu. Do Furacão? É, que fazia as produções, escrevia as músicas, né, que, enfim, fazia os bares, tal. E aí, cara, eu falei, pô, fala os nomes aí. Ele começou a falar vários nomes, mano. Bonde, não sei o que lá, e começou a falar outros nomes. Um dia desse, até lembrou os nomes. Eu falei, cara, só nome escroto, tal. E aí ele chegou, aí ele falou, pô, mas não é bonde do tigrão? Para nessa porra aí, mano. Isso aí é maneiro. Vamos botar essa porra aí, bonde do tigrão. É muito aquele meme, né? Vamos gravar um funk. É isso aí, é essa porra. Eu vejo aquela porra assim, cara, é muito igual, cara. É exatamente assim. É que as coisas surgem assim, né? Não, o nome do fã também foi meio assim. É, não é? É o bonde do tigrão, é essa porra aí. É, eu falei, é essa porra aí. Aí eu fiz a porra da música. Não tenha medo, eu realizo o seu desejo. Aí eu falei, pô, cara, porque, assim, o bonde do tigrão, porque foi esse funk que fez o crossover, né, cara? Que, por exemplo, porque o funk sempre foi sucesso no Rio de Janeiro, né? Mas o tigrão fez levar para quem não curtia. Ah, tocou muito em São Paulo aqui o bonde do tigrão. Eu ouvi? Não, eu vi, eu toquei pra caramba aqui, pô. Várias boates aqui de boy aqui, já no ano 2000, pô. Quando São Paulo só ouvia Racionais, 519 E, só era rap, pô. Então, assim, eu sei muito bem disso. E aí, cara, eu já estava com as montagens lá, com as músicas, né, de Popozão, vai Popozú, sei lá, e chegou essa era do bonde tigrão ali, aí já veio o Serão na mão, aí tchutchuca, aí já veio... Aí eu já comecei a escrever uma música mais pesadinha, né? Eu fiz o Dói na bundinha, não dói na bundinha. Mas aí mudou, né? Aí a Verônica Costa lá, ai meu Deus, que música é essa, não toca isso, não toca isso. Aí eu falei, tá, então dói, um tapinha, aí mudei, vai ficar mais light, né? Sim, sim. Aí tu tem dedinho na... 60 anos, Essa é da Tati, da Tati. Essa tu não tem dedo, não. Essa é foda também, mano. A Tati é brabíssima, mas assim, a Tati, a Tati ela ia pra vários bares, cara, eu lembro que assim, eu tocava na Formiga, né? No Morro da Formiga, lá na Tijuca. Aí a Tati estava sempre lá no baile, cara, assim, ela sempre cantava, até que eu gravei a Tati. Na verdade o Joey gravou a Tati, a primeira dela, o Quebra Barraco, quebra o meu barraco, depois eu fiz a outra, Quebra Barraco 2, e aí começamos a fazer as músicas da Tati, a Tati, pô, explodida, né, cara? Assim, é. Acho que foi a primeira mina, assim, que começou, né? Realmente foi ela. Eu acho que foi ela mesmo. Que despontou mesmo. Eu lembro que a Tati tinha as quartas-feiras aqui em São Paulo, assim, várias watts bombando, assim. Só era a Tati, mano. Muito foda, inclusive. Só era a Tati. Era, só era a Tati. Brabo, assim, entendeu? Não, eu sei que foi foda porque eu sei, eu conheço. Porra! Não, é o que você tem que dizer que eu sou o nerdão no quarto, tá ligado? Então, eu sou muito desligado do universo das músicas. Mas, essas músicas aí, eu já ouvi todas. Então... Não tinha como fugir. E a Tati, porque a Barraco também, na TV, várias vezes, chegou em mim. Se chegou em mim, chegou em todo mundo. Não, é isso aí. É, porque foi na galera. O Tigrão, a Tati, Serginho Lacraia, né? Sim, sim. Então, assim, é. Então, cara... Serginho Lacraia, tu produziu o quê? Eu fiz o Vai Lacraia? Eu fiz o Vai Lacraia e o Egonha Pocotó. Caralho! Tu fez só vários hits, então. Caralho! Assim, se for... Então, eu entendi por isso que você falou que ele é o pai do funk. É, é. É, hit pra caralho. É difícil, assim, né? A música que... É o que eu tô falando. O funk, no Rio, ele sempre foi popular, né, cara? Desde os anos 80, né? Então, assim, pra gente do funk, o funk tá sempre em alta, né? Porque o funkeiro mesmo... Acontece, assim, de uma música estar chegando em você, agora, nesse momento, ou não. Mas ela sempre tá chegando no funk, entendeu? Sim, sim. Às vezes não chega em você. Sim, sim. Tu fala você assim, né? O nerdão no quarto que fica isolado ali, não sai, não trança. Mas ela tá estourada pra galera, pra comunidade do funk, entendeu, cara? Então, são diversas músicas. Só que nessa época do Castelo, velho, eu tava com o dedo de mel, né? A pica de mel. É, que estourava tudo no Brasil todo. Porque qualquer coisa que eu fazia, eu peguei um molequinho de seis anos, aí o pai dele falou, pô, não segurei que a mãe dele tá vindo aí, tava a buscar ele. Eu falei, ah, velho, eu fiquei de babá ali, né, no estúdio. Aí o moleque tá ali, apertando, querendo me pegar na porra dos botões ali, eu falei, pô, senta aí, moleque. Você que é lá? O Jonathan? É o Jonathan. Aí, senta aí, moleque. Vamos cantar aqui. Eu peguei o microfone, inclusive, era esse aqui, né? Aí eu peguei assim, ó. Aí, canta aí. Eu comecei, pô, de segunda, aí começou, ia tudo picotado, né? A moleque nunca tava há seis anos, picotando, quando a mãe dele chegou, a música tava pronta. Aí eu toquei a música. Essa pô, estourou também. Aí eu toquei a música, não, eu toquei a música numa quarta, na rádio, aí fui pro baile, né? Na sexta, no Castelo das Pedras. Toquei, né? Eu já tava gritando. Falei, cara, mano... Foi um momento muito abençoado da minha vida, cara, porque assim... Por que você acha que você tava assim, com o dedo de midas? Eu acho que era tudo movimento. O movimento tava... É porque tinha virado a chavinha, né, cara, daquele lance, porque o funk tava se renovando, né, cara, nessa época. Porque vinha ali do funk romântico, que a galera já tava... É porque, assim, tinha o Claudinho Buchecha, o MC Marcinho e o Márcio Goró. Então, quando tem pouca gente... Por isso que eu dei graça a Deus quando o funk veio pra São Paulo. Porque veio pra São Paulo, mais gente produzindo, mais gente cantando. Então, o movimento vai se renovando, né, a todo momento. Sim. Agora o funk tá em Recife, aí... Ah, o funk tá no Brasil... Tá no Brasil todo. Tá quase no mundo todo. Entendeu? Então, isso é bom pra caralho, tá? Porque vai renovando o tempo todo. E nessa época, não. Ficava só nos caras. Tem aquele momento, né, que fica meio sacal ali. Então, ficou ali... Ah, ficou normal, comum, parará, legal, tal. E o lance das montagens também, de galera ali, pô, pau quebrando. Começou a morrer nego, caralho, aquela porra, né? Então, assim, começou a ficar muito marginalizado, sabe, o funk. E aí, você vem com uma parada alegre, que é de dança, que é não sei o quê, parará. Com o ritmo do funk que é foda pra caralho. Com o ritmo do funk que é foda, que balança, independente da letra, a batida já é pica. Aí, cara, virou a chavinha, né? E eu tava no momento certo e eu que virei essa chave ali, né, com a galera de fazer as músicas de dança. Maneiro pra caralho. Pô, maneiro demais. Você foi tipo uma linda do funk mesmo, cara. Porque essas músicas, elas estouraram, assim, muito. Você pegava o carro, aí parava no poço, tava tocando no poço. Isso aí, você ia no supermercado, tava tomando supermercado. Eu lembro, pra eu chegar no bairro, no Rio das Pedras, aí eu lembro que assim, era uma ruazinha só, né? Pra ir e voltar, manda um engarrafamento, caia todos os carros vindo porra das músicas. Ou era o Jonathan, ou era o Dança da Motinha, ou era o Celo na Mão, ou era... E eu vinha pra São Paulo... Dança da Motinha foi tu também, cara? Foi também. Caralho, caralho. Dança da Motinha. Então, eu sou um cara que ficou muito assim, querendo o tempo todo, sabe? Querer ficar mudando, sabe? Cara, assim, e... E aí, chegou em 2005 ali, tava falando de 2005, o cara que queria tocar Jack Matador. E eu assim, pô... Eu falei, cara, já... Meio que deu no saco já esse fã que tava rolando. Ninguém quer mais Jack Matador. E aí, o... Meu amigo Batutinha tinha feito o Leozinho, sei lá, a dança. Eu danço. Falei, caramba, ele vem na linha boa, já com o violãozinho e tal. Cara, o rei cantou essa música. É. Então, aí, eu falei, caralho. Aí, eu falei, cara, eu tenho que fazer um som desse aí, cara. Já vou começar a musicalizar, porque o meu som sempre foi mais beat, mais sample e tal. Eu falei, cara, vou começar a botar instrumentos também nas músicas. Aí, juntei com o meu parceiro Vitor Júnior, que meu maestro toca muito. Eu falei, cara, faz um violão assim. Aí, eu escrevi a música do Sapão, né? Eu tô tranquilão. Que batida é essa? Aí, eu escrevi a música. Dei pro Sapão cantar, aí, ele... É, vou cantar essa música não, porque o Sapão era muito neurótico. Só cantava, não sei o que o sapo, bolado. Do lado complexo, só cantava proibidão. Caralho, que Sapão. Só neurótico. Cara, mano, pra tu crescer, mano. Pra tu, né?